Um caso que parece sair diretamente de um anime japonês, uma jovem fofa e bonita de 21 anos que acaba atentando contra a vida do seu namorado por ciúmes. Depois ela esperou a polícia chegar sentada lá na cena do crime, do lado do rapaz que estava jogado no chão enquanto ela fumava um cigarro e ligava para uma amiga no celular. Olá amizades, tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. E nós já temos muitos casos que aconteceram no Japão, então não se esqueçam de dar uma olhada na playlist aqui em cima. E eu sempre deixo de aviso agora no começo do vídeo que os vídeos do Cafézinho Investigativo às vezes tratam de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menina japonesa que se chama Yuka Takaoka que acabou sendo conhecida como a Yandere da vida real pela mídia, né, após atacar o seu namorado por ciúmes. Para quem não sabe, a palavra Yandere se refere a um tipo bem específico de personagem que aparece em mangás e animes japoneses e segundo o Wikipédia mesmo, que é uma grande fonte de informações neste canal aparentemente, Yandere são personagens femininos ou masculinos que têm interesse romântico em outra pessoa lá na história, né, e no começo essa personagem parece muito fofinha, carinhosa, amorosa, mas que com o tempo vão se tornando obsessivos e violentos e bem ciumentos. Normalmente o papel da Yandere, se você for procurar ali no Google, você vai achar que a maioria são personagens femininos e são meninas muito fofinhas e bonitinhas com roupinha de estudante japonesa, mas que tem um lado aí sombrio e maligno. Inclusive o nome Yandere mesmo vem de duas palavras japonesas, que é yanderu, que significa estar doente, e a palavra dere dere, que significa apaixonado, então é como se fosse doente de amor. Pelo que eu encontrei na internet, a Yuka Takaoka nasceu em 1998 na China, filha de um pai japonês e uma mãe chinesa. E aí quando ela tinha dois anos de idade, a família dela se mudou para o Japão e ela se tornou oficialmente cidadã japonesa. Ela era filha única e ela cresceu, passou a vida lá em Tóquio, lá no Japão. E no começo, quando ela chegou na idade de ir para a universidade, ela começou a cursar, pelo que eu entendi, um curso de pedagogia na Teikyo University. Mas ela acabou tomando uma decisão considerada um pouco incomum para a família japonesa, que foi largar a universidade quando ela tinha 19 anos, porque ela decidiu que preferia trabalhar em vez de estudar. No começo, ela estava trabalhando em cursinhos lá no Japão, que são bem populares, que os estudantes saem da escola e vão direto para cursinhos particulares, para passar nas provas de admissão em escolas do primeiro e do segundo grau. Mas como ela era uma menina muito bonita, ela resolveu mudar o rumo da sua vida. Então, em 2018, ela largou esse trabalho no cursinho e resolveu virar uma hostess e um clube de hostess que ficava em Shinjuku, que é uma área central e bem movimentada de Tóquio. Esses hostess clubs são bem famosos lá no Japão como um todo e são um tipo bares em que homens e mulheres vão e eles pagam o acompanhamento de outros homens e mulheres que trabalham nesse bar. Deixa eu explicar. Na cultura de bebidas e bares lá no Japão, alguns, por exemplo, homens que saem do trabalho vão com todos os amigos para um bar desses e eles não pagam apenas a entrada do bar e as bebidas que eles vão consumir, mas eles também pedem para que mulheres acompanhem eles durante a noite. Então, elas ficam ali servindo álcool, conversando com eles. É uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, eu diria. Então, é meio difícil de entender esse conceito. Mas não são só mulheres que trabalham nesses tipos de bar. Na verdade, homens também podem ser hosts e aí mulheres também vão lá para pagar por eles. E na teoria, esses bares não oferecem serviços ilegais. É realmente assim, eles pagam para serem acompanhados por essas pessoas durante a noite e muitos deles não oferecem nenhum tipo de extra, digamos assim. Alguns deles devem cobrar alguns extras, mas não são todos. Então, entre abril de 2018 e maio de 2019, a Yuka trabalhou bastante nesse bar onde ela entrou e ela acabou se tornando gerente de lá. Durante essa mesma época, ela começou a postar conteúdos nas redes sociais, tipo no Twitter, no TikTok, no Instagram, fazendo cosplays de personagens de anime, mas principalmente de personagens Yandere. Ela era bastante fã de animes e mangás, então, às vezes, ela usava esse tipo de tema para criar conteúdo, para chamar atenção para o bar dela. E segundo os relatos das pessoas que conhecem ela, ela era uma menina muito tímida e que ficava bem na dela, mas que ela se soltava quando ela conhecia melhor as pessoas e também para criar os conteúdos dela na internet. Compreendo essa parte. Eu também posso ser tímida, às vezes, na vida real. As pessoas não acreditam. Então, em outubro de 2018, ela conheceu um homem muito especial na vida dela, digamos assim, que se chamava Phoenix Luna, não era o nome real dele, era tipo um pseudônimo que ele usava, que foi visitar o bar da Yuka naquele mês. O Phoenix tinha 20 anos naquela época, então ele era um ano mais novo que a Yuka e ele também trabalhava de host lá em Tóquio. Ele se mudou da cidade dele, Ibaraki, exatamente para trabalhar nessa indústria. Inclusive, ele trabalhava em um bar que ficava muito perto desse, que a Yuka gerenciava e ele era extremamente popular entre as mulheres, a clientela de mulheres. Aparentemente, ele era um cara muito bonito e ele sempre estava no topo dos rankings dos hosts lá de Shinjuku que, pelo que eu entendi, existe todo um ranking dos hosts mais populares, mais procurados pelas clientes e quando você chega ali no topo, um primeiro, segundo e terceiro lugar, você acaba ganhando bônus, mais dinheiro, mimos e essas coisas. Então, ele era bem famosinho. Depois disso, a Yuka começou a se interessar muito por ele, porque os dois tinham o mesmo trabalho, então eles entendiam quais eram os problemas um do outro, eles também tinham horários de trabalho muito parecidos. Então, eles começaram a conversar aí por Twitter, jogar umas indiretinhas, slide through the DMs. Mas durante todo esse tempo, parece que a Yuka estava muito mais investida no Phoenix do que o contrário. Como ela estava gostando muito do Phoenix, ela ia constantemente no bar onde ele trabalhava e, assim, você não pode entrar nesses bares de hosts sem pagar nada. Então, ela pagava a entrada dela, pedia para se encontrar com o Phoenix e chegou a gastar até 10 mil dólares por semana só para alugar o tempo do Phoenix no bar dele. E ela fazia isso com frequência, porque ela gostava tanto do Phoenix e ela estava desenvolvendo uma obsessão com ele que ela não queria que mais ninguém pagasse por ele nesses bares. Então, começou a ficar muito caro para ela e ela foi desenvolvendo outras formas de ganhar dinheiro, tipo, saindo com homens mais velhos, conseguindo dinheiro de outras formas só para bancar o namoro dela com o Phoenix. E aí, no começo de 2019, os dois já tinham mais ou menos um relacionamento aí estabelecido, um relacionamento um pouco estranho, né? E os dois tinham visões muito diferentes do que eles tinham. A Yuka tinha 100% de certeza que eles estavam num namoro lá e ela investia muito tempo e dinheiro no Phoenix. Mas, o contrário, não existia. Apesar do Phoenix parecer, sim, gostar da Yuka de algumas formas, ele falou que gostava da personalidade sombria dela, o que faz sentido quando a gente for ver o que aconteceu depois. Ele falava para a Yuka que queria largar o trabalho dele de host para ficar 100% do tempo morando e namorando a Yuka e que, sei lá, eventualmente eles iam se casar, mas esse dia nunca chegava e a Yuka ficava mantendo essa esperança. E agora vamos para os dias anteriores ao incidente fatídico desse caso. Esse relacionamento, que já começou de forma duvidosa, para dizer o mínimo, foi ficando cada vez pior. A Yuka começou a ficar cada vez mais obsessiva em relação ao Phoenix. Ela monitorava tudo o que ele fazia, com quem ele falava, ela ficava olhando o celular dele para ver, tipo assim, se ele estava falando com outras pessoas, se tinha fotos de outras pessoas. E ela continuava tentando alugar todo o tempo do Phoenix no bar onde ele trabalhava, e estava gastando muito dinheiro com o próprio namorado, teoricamente. Lá pelo dia 20 de maio, a Yuka ia se mudar para um novo apartamento e ela tinha esperança de que o Phoenix fosse se mudar com ela. Parece que ele estava aceitando essa ideia dos dois morarem juntos. Só que nos primeiros dias em que eles estavam organizando tudo, comprando móveis para colocar no novo apartamento, o Phoenix não parecia tão empolgado quanto ela para essa nova etapa da vida deles juntos. e ele só ficava, tipo, no celular ou dormindo. E naquela época ele ainda estava trabalhando de host, e de vez em quando ele tinha que sair com outras mulheres que pagavam pelo tempo dele. E aí a Yuka acabou descobrindo com um amigo em comum que ele estava encontrando com uma mulher não só no bar onde ele trabalhava, mas também em love hotels, que podem ser conhecidos também como bóris lá no Japão. Então ela estava cada vez, cada vez mais aguentando esses ciúmes e essa obsessão por ele. Até o dia 23 de maio de 2019. Naquele dia o Phoenix tinha prometido passar lá no apartamento novo dos dois para ajudar a Yuka a limpar todo o apartamento antes dos móveis novos chegarem. E naquele dia mesmo a Yuka descobriu que ele teria que encontrar com uma cliente de tarde, ele ia se atrasar porque era para ele chegar de manhã lá no apartamento, ele falou que só ia conseguir chegar de tarde, e ela ficou totalmente abalada, ligou para uma amiga dela para desabafar, e a polícia encontrou ainda depois que ela tinha escrito uma mensagem para essa amiga dela falando o seguinte, Eu quero ser uma heroína trágica. Qual é possível ele olhar para outra mulher que não seja eu? Eu sei que matá-lo é o melhor. Se eu matar ele, será eterno. E não haverá dor depois. Eu não preciso de nada além de você. Então ela tinha escrito essa mensagem, tipo, desabafando para a amiga. Quando o Phoenix chegou no apartamento, em vez que ele já estava super atrasado, chegou lá pelas três horas da tarde, em vez de ir direto lá ajudar a Yuka a limpar, ele falou que estava super cansado e se ele podia tomar um banho lá demorado de banheira. Então a Yuka falou, Beleza, pode ir lá relaxar na banheira, eu fico aqui limpando. E aí ele foi, entrou na banheira e acabou dormindo lá no banheiro. E enquanto tudo isso acontecia, a Yuka pegou o celular do Phoenix e foi ver o que ele tinha feito naquele dia. E ela acabou encontrando as fotos de uma outra mulher em situações mais íntimas do que ela gostaria. E tudo bem, o celular dele era cheio de fotos de outras mulheres por causa do trabalho dele como host, mas a Yuka pensou que aquelas fotos específicas não parecia que era trabalho. Pode ser que ele estivesse realmente traindo ela. Então ela ficou com isso na cabeça. E o Phoenix acordou e vestiu uma cueca e foi direto dormir na cama. E a próxima coisa que o Phoenix se lembra é de sentir uma pressão muito estranha vindo do abdômen dele, uma sensação que ele nunca sentiu antes. E aí ele acorda e olha pra baixo e se depara com essa cena. Uma faca cravada na sua barriga e a Yuka parada em cima dele de uma forma bem sombria. Isso tudo parecia um sonho ou melhor, um pesadelo, né? Mas infelizmente era tudo verdade. Enquanto o Phoenix estava dormindo, a Yuka resolveu ir pra cozinha dela, pegou o facão mais afiado da cozinha dela e resolveu enfiar mais profundamente que ela conseguiu no fígado dele. Então nesse momento a Yuka vira pra ele ainda em cima do homem assim na cama, né? E pergunta, você me ama? E como o Phoenix não era bobo, ele sabia que ele estava falando uma pessoa psicologicamente instável, ele falou que sim, que ele amava ela na esperança que em vez de matá-lo ela chamasse uma ambulância. A Yuka mesmo disse em tribunal que o Phoenix falou que amava ela, que ficaria com ela pra sempre e nesse momento ela se sentiu segura, tirou o facão dele e colocou embaixo da cama. Ela decidiu que não ia prosseguir com o plano. E aí nesse momento o Phoenix usou toda a força que ele tinha pra empurrar a Yuka de cima dele e ele saiu correndo, ou melhor, eu acho que cambaleando pra fora do apartamento. A Yuka foi seguindo atrás dele de uma forma bem sinistra, segurando o celular dela e uma caixa de cigarros, foi andando calmamente atrás dele, até tentou bloquear a saída dele do apartamento, mas ele conseguiu empurrar ela de volta e foi pro corredor. Ele até conseguiu pegar o elevador lá do apartamento onde eles estavam, mas a esse ponto ele já tava sangrando bastante, perdendo bastante sangue. Então ele conseguiu descer cinco andares no elevador e ele caiu lá no chão da entrada do prédio e ficou lá deitado numa poça de sangue. Muitas pessoas viram e ouviram essa cena toda, então obviamente alguém ligou pra polícia e quando os policiais chegaram, eles se depararam com uma cena que parecia encenada, ou parecia um quadro de um anime de terror mesmo. Eles viram a Yuka sentada calmamente do lado do Phoenix, que tava caído no chão, extremamente machucado, e ela tava fumando um cigarro enquanto conversava com uma amiga no telefone. Bem calma. Essa imagem dela na cena do crime viralizou em todos os lugares, foi rapidamente, apareceu rapidamente nas redes sociais e as pessoas começaram a compartilhar muito. Mas a gente já fala um pouco mais disso. Segundo o Japan Times, o Phoenix foi levado pro hospital imediatamente e a Yuka, claramente, tava lá sentada, foi detida pela polícia. E ao ser presa, ela falou pra polícia que ela fez tudo isso porque ela o amava tanto que ela simplesmente não conseguia evitar. E segundo os relatos e as fotos que apareceram desse dia, a Yuka pode ser vista no carro do policial lá, sorrindo pras câmeras e ela não parecia arrependida de nada que ela tinha feito. O Phoenix, que teve o seu fígado perfurado, ficou em coma por cinco dias no hospital e os médicos falaram que ele tinha apenas 20% de chance de sobreviver a esses ferimentos, mas, incrivelmente, ele sobreviveu. Inclusive, ele se recuperou bem e quando ele teve a alta do hospital, ele foi direto pro Twitter e falou o seguinte, Desculpe, estou vivo e de volta. Desde que eu fui apunhalado no fígado, não posso beber. Então, assim, pelo menos o homem tem senso de humor. Eu tô chocada. E a imagem que se tornou viral mostra exatamente o momento em que a Yuka tá sentada fumando e ligando pra amiga dela e o Phoenix tá atrás. Essa foto viralizou, como eu falei antes. E a Yuka se tornou um ícone popular, assim. As pessoas falavam que ela era bonita demais pra ser uma criminosa e ela foi intitulada como A Yandere da Vida Real. Então, as pessoas começaram a fazer cosplay dela, criar fanarts, fazer memes e até criar páginas dedicadas apenas pra Yuka Takaoka, o que parece muito com outro caso que a gente já cobriu aqui no canal, que foi o da... Qual é que é o nome? Nevadatan, que virou meme depois de cometer um crime terrível quando ela tinha 11 anos. Então, depois desse vídeo, assista esse aqui. E os fãs dela, os fãs, foram ainda mais longe que eles se disponibilizaram a pagar as despesas dela no julgamento. É sério. Tipo assim, 63 pessoas até chegaram a juntar um valor de 4 mil dólares pra pagar os advogados dela. O que é uma coisa absolutamente inacreditável, mas o site que levantou essa vaquinha já fechou, cortou e devolveu dinheiro pros doadores, porque assim, sem condições. Eu vou julgar. Daí você fica, tá, mas ela foi presa pra vida toda, né? E eu digo pra vocês, haha, plot twist, na verdade não. No dia 3 de dezembro de 2019, a Yuka foi considerada culpada por tentativa de homicídio e foi condenada a meros 3 anos e 6 meses de prisão e uma multa de 45 mil dólares pro Phoenix Luna. E o negócio que pode ainda ser a mais impressionante, é uma coisa impressionante, depois a outra. O Phoenix não achou nem ruim não, na verdade muito pelo contrário. Durante o julgamento, o próprio Phoenix não pediu só pro juiz dar uma condenação mais leve pra ela, como também pediu desculpas pra Yuka por traí-la. Tipo assim, é a prova de que esse homem realmente gostava do lado sombrio dela, né? Porque assim, gente... E depois, quando o Phoenix Luna foi fazer várias entrevistas pra mídia, ele acabou dizendo que esse incidente, na verdade, trouxe até coisas boas pra ele. Ele falou que ele não guardava nenhum rancor com a Yuka e disse que ela tinha uma razão palpável pra esforriá-lo. Como assim? Meu Deus! Ai, eu tô muito chateada, eu vou gravar outro vídeo. Ai, meu Deus, eu odeio essa história. Ele falou que graças a ela e esse incidente todo, ele conseguiu levantar o dinheiro como host lá no bar onde ele trabalhava, tipo, muito mais em um ano do que ele tinha guardado a vida toda porque aparentemente ele conseguiu muito mais jobs depois de quase morrer. E outro resultado inesperado desse incidente todo é que quando o Phoenix estava no hospital, a polícia teve que ligar pra algum tipo de familiar que ele não tinha contato frequentemente e aí ele acabou encontrando com o irmão mais velho e a irmã mais velha dele que ele não via, tipo, cinco anos. Então ele ficou muito feliz por isso que, tipo, ele estar no hospital acabou reunindo meio que a família dele. Meu Deus, esse caso é inexplicável. Mas ficou por isso mesmo. A Yuka vai sair agora da cadeia em 2023 e é isso. Esse caso é muito doido, mas se vocês já estão inscritos nesse canal, vocês sabem que eu só cubro o caso doido. Então, assim, assistam o vídeo da Nevada Tan que tem muitas similaridades com o caso que eu contei hoje. e se vocês quiserem assistir o último vídeo que eu postei foi sobre um homem que atacou uma moça com um cortador de unha e, digamos assim, foi fatal. Porque eu só cubro o caso esquisito, né? Acostume-se. E é isso, a gente se vê na próxima semana e se você tiver medo de dormir de noite, lembre-se, mantenha-se cafeinado. E aí E aí